Boa tarde, mais um programa Arte Brasil trazendo para você as novidades ou para quem já conhece que não é novidade, não tem problema nenhum, aprende um pouquinho mais e a gente aqui no Arte Brasil prepara tudo com tanto carinho para você, a gente quer que você aproveite mesmo e se não está fazendo arte ainda, aproveite, você tem esse ano de 2017 inteiro para dar o start na sua vida e começar a partir do artesanato a mudar o seu dia a dia. Eu estava conversando com uma amiga, a Solange Adam, que estará conosco hoje, inclusive trouxe aí um peixinho, ela falou Rita, eu vou trazer em homenagem a você, o que será que esse peixinho tem de igual, igual que nem? Ah, vocês vão, na hora que vocês olharem para mim, vocês vão ver, eu falo, nossa, esse peixinho está parecendo o filho da Rita Maria, e é, está listradinho igualzinho eu, então, mas aí eu até perdi o que eu ia falar, vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa, depois a gente conversa mais, é que o que a Solange estava falando é que os filhos vão embora, né, a gente vai ficando sozinha em casa, e quantas pessoas por esse Brasil, todo pais, mães, né, estão aí com saudade dos filhos, o artesanato ajuda a preencher bem esse, esse ponto da nossa vida, e preenche de uma forma lúdica e muito gostosa, muito prazerosa, e olha, além de Solange Adam, né, trazendo aí esse peixinho, essa técnica interessante, nós temos ainda a Tânia Magali, e é com ela que eu começo, porque ela trouxe essa ideia de estamparia, com a técnica da sublimação, e eu dou um beijo bem gostoso, e desejando a você aqui boas-vindas, essa nova página do Arte Brasil. Com certeza, mais um ano, né, uma coisa em branco pra gente começar colorido. E vamos colorir, então, a sua vida. Vamos lá. Dizem que a vida tem as cores que a gente pinta, né, então vamos colocar bastante cor pra começar já arrasando. Não, e eu brinquei que o peixinho combina, né, mas a sua segunda-feira também combina. Ai, mas a gente tem uma sintonia muito boa, né? É, olha só. Muito legal. Até azul lá, azul cá. É. Essa técnica, Rita, chama-se sublimação, como você disse, e ela lembra muito aquelas técnicas do Jardim Secreto. Sabe aquele livro do Jardim Secreto, que a gente pinta, enfim, ela é bem lúdica nesse sentido. E ela começa com uma folha chamada papel sublimático. Ele parece muito uma folha de sulfite, mas ela não é uma folha de sulfite comum, ela tem uma química especial pra que seja transferida pro tecido. Então, todo o material, ele é sublimático e o tecido que a gente consegue fazer essa técnica é sempre tecido de poliéster, tecido sintético, né? O tecido de algodão a gente não consegue fazer essa transferência. Por isso que tem essa faixa aqui, que também é própria para a aplicação da tinta sublimática. Exatamente. A caneta ou lápis, né, que o pessoal chama, a gente tem um dispositivo aqui que a gente gira pra poder regular a ponta dela e ele se parece muito com o giz de cera. Ele lembra bastante o giz de cera, mas não é um giz de cera, é um lápis sublimático. Ele tem essa química, né, pra que ele possa ser transferido no tecido. Aqui a gente fez uma semaninha, uma sugestão de uma semaninha, então eu já dei uma adiantada aqui no nomezinho pra gente poder ir mais rápido. E aqui no bolinho, né, no cupcake que a gente vai fazer, aí a gente vai pintar de fato pra mostrar como é simples. Não precisa apertar, né, ele pega muito bem a cor no papel. No tecido ele tem a tendência de ficar um pouco mais clarinho, porque essa técnica, ela tem a transferência dela feita pelo calor. Então, pra que a gente possa fazer em casa, sem precisar de máquina, né, como é o caso da sublimação, a gente usa o ferro de passar e ele atinge uma certa temperatura e a gente consegue fazer essa sublimação. Porém, a técnica da sublimação feita com a prensa, né, que também existe, ela fica um pouco mais forte. Então, nesse caso, a gente não vai deixar de fazer um artesanato bonito, só porque a gente não tem uma máquina. A gente consegue fazer com ferrinho de casa, como você disse, agora tem as férias, as crianças podem fazer. Uma pessoa que não tem uma habilidade, de repente, com um pincel, né, consegue fazer também. Então, a gente usa como se fosse um lápis de cor mesmo, uma coisa bem lúdica, bem tranquila. E engraçado, você citou aí o giz de cera como referência e você de casa tá vendo aí na imagem mais aproximada que a gente tem a impressão de que é realmente um giz de cera, mas não é. Então, não tente fazer, porque o papel tem que ser especial e o lápis também. É um lápis sublimático. Um lápis sublimático. Ele tem essa, o resultado dele no tecido, né, no papel, ele lembra muito mesmo a textura do giz de cera, mas não é não, ele só aparece bastante, né. Tem uma química mesmo que resulta nessa transferência que é a sublimação. E ele é bem tranquilo, tá vendo, de ser feito. Então, assim, pra quem faz com criança é muito interessante, pra idosos é muito interessante, pessoas que estão passando por alguma questão, tipo, um tratamento de arte-terapia, de repente. Então, assim, ele é bem versátil, não só pra gente distrair um pouco nossa cabeça e fazer artesanato, conseguir vender, de repente, como forma de lembrancinha, né, um casamento, uma festa, alguma coisa que você possa fazer uma lembrancinha, sem precisar ter aquela habilidade com uma máquina de costura ou com um pincel. Então, ele abre um leque de possibilidades, né, é bem interessante. E bem facinho, ó, tá vendo? Um instante, gente. Um instante que você fez. É, e aí não precisa ser aquele traço desenhadinho, certinho, o desenho já vem pronto, embora no nosso kit a gente tem também algumas folhas em branco, o que possibilita, por exemplo, de eu escrever o nome da pessoa, se eu for fazendo uma camiseta, só lembrando que tem que ser espelhado, né, ao contrário. E essas folhas, elas sempre vêm com mais de uma opção, né, de semaninha. Então, como eu vou fazer só esse daqui, eu posso cortar aqui bem próximo do desenho e a gente reserva o outro desenho para que a gente possa usar depois numa outra peça. E até os desenhos sozinhos eu posso recortar e usar em alguma outra coisa, que é bem interessante. De repente, numa camiseta. Então, o papel, ele é bem versátil nesse sentido. Aqui o desenho pronto, eu só vou... Ele é ao contrário, é bom explicar isso, né? Isso, ele é espelhado. Espelhado, aí você colocou, ele fica certinho. Ele volta, quando a gente faz a sublimação, ele fica certinho. No caso das folhas em branco, se eu for escrever, eu escrevo nesse lado azul, primeiro, com uma caneta mais forte, e aí eu consigo ver aqui do outro lado. Então, eu vou pintar com a caneta sublimática, ele espelhado já. E aí, quando eu for fazendo no tecido, ele vai ficar certinho. Então, isso funciona para nome, né? Se eu for usar na camiseta, por exemplo, e aí você consegue, como se diz, você consegue personalizar a sua peça. E aqui a gente vai posicionar no nosso tecidinho com a fita crepe, o auxílio da fita crepe. A gente só prende para que ele possa ficar bem firme e não ficar dançando na hora que a gente for passar o ferro. É importante ele estar bem presinho, bem simplesinho assim. E a fita, ela se passar em cima o ferro, ela não vai grudar, não precisa ficar preocupada nesse sentido, porque a fita crepe, ela transfere o calor bem fácil e ela não solta a cola dela, né? Bom, mas nós vamos dar uma paradinha aqui, porque até essa etapa você aprendeu todo o passo a passo aqui com a Tânia Magalhães. Agora, que tal você começar a estampar as suas peças, os seus artesanatos? É isso mesmo. Você pode usar a técnica da sublimação para fazer muitas estampas, algumas que já estão prontas e outras que você pode criar. O mais importante é que você tenha todo o material. E essa ideia aqui desse kit da vitrine do artesanato é fazer com que você use estas 12 cores lindas dos lápis sublimáticos, coloridos, aí como você vê, para começar a pintar nas folhas. São 10 folhas de papel sublimático, são papéis especiais e neles você pode criar a estampa que você quiser, usar moldes, réguas diversas, o que a sua criatividade aí permitir. E além destas 10 folhas, dos 12 lápis, vem também um curso em DVD, onde você aprende aqui com Andréa Bassan a usar aí a técnica da sublimação para trabalhar com estamparias. Vem já uma camiseta branca para você estampar do jeito que você quiser, um pano de copa com barrado para sublimação que nós explicamos agora há pouco para você, além de um par de chinelos, não é qualquer chinelo, viu gente? Esse chinelo aí, ele foi desenvolvido especialmente para você aplicar a técnica, ok? E ainda vem mais 15 folhas, gente, com estamparias diversas. E todas essas estampas estão num papel sublimático para você colorir do jeito que você quiser e fazer a aplicação. São motivos e estampas diferentes, coloriu, aplicou, pronto, está diferente. E nada falta nesse kit, até o ferro faz parte para você fazer a aplicação. Portanto, ligue agora no 0800-205-300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E aqui com a Tânia, nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você como você vai fazer para transferir aí com a técnica da sublimação o desenho que ela pintou. A gente volta já. De volta com Arte Brasil com aquela dica incrível para a sua saúde. Quem já usa o ômega 3 sabe os benefícios, mas para quem ainda não está usando, é hora de aprender com a Renata Palles e colocar em prática, não é Renata? Oi Rita, boa tarde. Agora eu quero falar com você que sente as articulações endurecidas. Parece que seu corpo todo está travado, não é mesmo? É difícil mexer os dedos das mãos, os joelhos e fazer esse movimento aqui, olha, é torturante, não é mesmo? Então, se você sofre com artrite, artrose e também osteoporose, presta muita atenção, nesse depoimento. Eu sofri muito tempo com dores no joelho, não podia fazer academia, não podia nadar, não podia andar, não podia fazer festas. Um dia conversando com a minha vizinha, ela me perguntou, você conhece o supercalço de ômega? Aí ela passou a me dizer que tomava e que deu certo. Então, eu comecei a tomar e estou maravilhosamente bem. Recomendo, tome supercalço de ômega. Supercalço de ômega é um suplemento 100% natural que fortalece os seus ossos ao mesmo tempo que cuida da circulação do seu sangue, do seu colesterol, da pressão, dos triglicerídeos e também do coração. Coloque um VIN nas dores no seu corpo em apenas uma semaninha de uso. É isso mesmo que você ouviu. Então, ligue agora para 0800-644-6868 e aproveite para ficar bom em uma semana que a promoção do Kit Sucesso, que é esse que você está vendo aqui na bancada, continua, gente, pela metade do preço. É isso mesmo. Milhares de brasileiros tomam supercalço de ômega porque dá resultado de verdade. Então, corre para o telefone. O preço é imperdível. Ômega com supercalço de tudo na mesma cápsula para você. Bom, e aqui com a Tânia Magali, a gente está aprendendo com a técnica da sublimação a fazer um pano de copa que não é um pano de copa qualquer. É um pano de copa próprio para a técnica, a aplicação da técnica da sublimação. Mas qualquer tecido de poliéster e tecido sintético, a gente pode fazer essa técnica. Então, todas as folhas que vêm no Kit, a gente pode usar em qualquer outra peça. Então, é só como você disse, um start para a gente começar a ter uma ideia da onde aplicar o tecido. Bom, aqui nós já fizemos aqui a aplicação, né? Segurou. E o ferro de casa, gente, bem quente. Não precisa ser ferro a vapor. Ferro simples mesmo, assim como esse aqui vai no Kit. Bem simplesinho. A importância é só ele estar bem quente. É importante ele estar bem quente. E aí a gente vai colocar esse calor aqui, ó. E a gente vai perceber que com a transferência, o desenho ele vai sublimando, ele vai aparecendo aqui para a gente do outro lado. É uma coisa bem sutil, mas dá para ver. E como a gente colocou a fita crepe, a gente tem esse auxílio da fita crepe, para ter certeza que o desenho já foi transferido, a gente pode levantar um pedacinho, dar uma curiadinha assim por baixo, dar uma olhada para ver se já foi transferido. E muito bem. Agora, Rita, tem uma coisa muito legal que a sublimação traz para a gente. Fala! A gente pode customizar as peças. Então, assim, a sublimação não vem sozinha. Ela vem com um convite a você aprender a fazer um fuchico, aprender a colocar um botão diferente, a fazer um crochê. Então, tudo que vem a agregar ao seu trabalho é muito bem-vindo. Um bordado. Inclusive, os panos que você, nós estamos mostrando aí, até, olha, essa camiseta já não é mais a mesa. Não é a mesma, perdão. Fez a aplicação da coruja com a técnica da sublimação, mas pôs uma golinha diferente. Ou seja, mesmo que muitas pessoas, até mesmo na sua cidade, na sua feirinha, usem a técnica da sublimação, já não vai ser mais a mesma peça, porque você vai dar o seu toque aí, o seu jeitinho especial de mudar o seu artesanato. Sim. E é claro que se você tá curtindo essa técnica e quer aprender um pouco mais, daqui a pouquinho eu vou dar a dica, porque a Andréia Bassan tá ali num DVD incrível ensinando você toda a arte da sublimação. Sim. Então, hoje a Tânia tá aqui, mas a Andréia pode ir na sua casa ensinar você também. Ah, e o DVD é bem prático, porque você tem dúvida, você para, você volta, né? Isso é verdade. Ajuda bastante. Vamos ver se ele já fez a sublimação aqui embaixo, a gente vai dar uma olhadinha. Ah, o nomezinho ficou um pouquinho claro pelo seguinte, a gente tem que fazer a sublimação do desenho e já passar para o tecido. Como a gente deu uma adiantada antes, ele vai ficar um pouquinho mais claro, mas a dica para quem tem em casa é já pintar e já passar para o tecido que você vai aplicar, né? Isso adianta bastante coisa. E como eu disse, a sublimação, ela convida você a fazer outras coisas, o que é bem interessante. Nesse caso aqui, eu cortei alguns coraçõezinhos assim, mais estilizados, né? Para a gente fazer como o pet aplique. E aí você pode espalhar aqui no seu tecidinho e fazer todo o contorninho com caseado, fazer aqui em cima ou aqui embaixo também ali, como a gente colocou de sugestão, um bordadinho bem simples ou colocar ainda botões, né? Que também dá um charme bem bacana. Então, o legal da sublimação é justamente esse. A gente pode agregar outras técnicas, outros pontos, outras coisas e a gente faz nosso trabalho ficar um pouquinho mais valorizado com isso. Agora, eu tenho uma curiosidade. Você falou assim que a técnica da sublimação, ela deve ser aplicada em tecidos sintéticos. Isso. Então, a preocupação é, mas o tecido sintético não é sensível ao calor? Pois é. Esse daqui exatamente não. Esse aqui é o poliéster e o poliéster ele aguenta o calor sem problema nenhum. Muito até pelo contrário. A gente precisa do ferro bem quente, quanto mais quente melhor, para transferir aqui no papel, no tecido. O papel está ao contrário, ele dá uma segurada em relação ao tecido, mas em relação à sublimação a gente precisa do ferro bem quente. Bem quente. Bem quente. Então, colocou o ferro bem quente, faz a transferência. Sim. E ó, nós vamos mostrar algumas peças para você. Olha só quantas ideias. Ela falou que você, a partir do momento que você faz a aplicação aqui, por exemplo, da sublimação, como está a maçã e o sábado, você dá o toque especial, olha. Sim. Você vai colocando do jeito que você achar melhor e já pensou você fazer aí personalizado o seu trabalho? Olha essa melancia. Ela seria somente uma melancia com a técnica da sublimação, mas colocando aí um paetê, um brilho e aí vai ficar realmente bem diferente. E a ideia é que você, a partir da técnica de sublimação, tem a sua própria fábrica de estamparia. É verdade. Eu vou aproveitar. Eu volto já, Tânia. Tá bom. Sabe por quê? Nós queremos que todo mundo faça como você fez, como a André faz também, né? Sim. Usando a técnica da sublimação. E que tal você ter a sua fábrica de estamparia? Gente, é muito fácil. Você vai criar os seus desenhos. Você vai criar do seu jeito, de acordo com o seu cliente. O que ele pedir, você vai poder produzir. Basta você ter o material que tem nesse kit da vitrine do artesanato. São dez folhas incríveis, já preparadas para a técnica da sublimação, onde você vai desenhar o que você quiser. Essas folhas, elas estão livres. E para você usar aí, tem o lápis sublimático. São doze cores que você vai aplicar nas folhas, usando aí moldes, o que você quiser. Você pode, sei lá, os riscos, o que você quiser desenhar, riscou lá, você pinta aqui e aplica depois na camiseta, no pano de copa, onde você quiser. Então, já tem os papéis, já tem o lápis sublimático, agora é só começar a usar. Mas como, Rita Maria? Assista ao DVD que vai junto no kit com a Andréa Bassan, ensinando você aí a usar a técnica da sublimação. E já vai para você treinar uma camiseta, tá certo? Além da camiseta, vai também o pano de copa já com o barrado da sublimação, né? Que é esse barrado próprio que está aqui, olha. Tem o chinelo também. O chinelo, ele foi preparado, não é um chinelo qualquer, ele foi preparado para receber a técnica da sublimação. E tem mais quinze folhas com estampas variadas para você pintar do seu jeito e usar aí a técnica da sublimação e fazer trabalhos diferenciados. Bom, você vai ter a sua fábrica de estamparia, tá certo? Agora, para poder usar tudo isso, o que está faltando aqui? Não está faltando nada. O ferro também faz parte desse kit. Então, ligue agora 0800 205 300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Gente, vale muito a pena e eu tenho certeza que vai ser uma forma de você mudar o seu ano de 2017. A vitrine do artesanato tem tudo para artesanato. Se você quiser a técnica de sublimação, está lá. Mas tem também muitos outros kits, muitas outras técnicas. É só você ligar, falar com o operador, falar para ele o que você gosta e ele vai buscar o melhor kit para você, vai buscar o melhor produto. E sabe qual a vantagem de comprar na vitrine do artesanato? Você não gasta nem sola de sapato, porque você recebe aí na sua casa todo o material. E até mesmo para repor o material, é na vitrine do artesanato que você consegue. Bom, Tânia, você ensinou a técnica da sublimação e deu a dica de como mudar, né? Customizar. Exatamente. E agora você vai ensinar o que para a gente aí? Ah, então, eu estou aqui só fazendo um caseadinho. Como eu disse, isso daqui, ele remete a muitas outras coisas. Então você pode fazer um bordado, você pode pôr uma pedraria. E olha que legal esse caseado, a gente consegue lembrar da época dos bordados da avó, sabe? Olha que gostoso. Mostra para o Márcio, que o Márcio está doido para aprender a fazer aí. Ah, olha que legal. A gente entra aqui embaixo, sai aqui rente do tecido, com a linha sempre aqui atrás, ó. E aí é só puxar e a gente faz um caseadinho. A linha vem para cá novamente, seguro com o meu dedinho aqui, entro aqui embaixo, ó, e saio rente no tecido, ó. A gente coloca aqui para ter certeza, a linha está atrás da agulha, só puxar e assim eu faço em volta de todo o coraçãozinho. Como está na peça pronta. Exatamente. Esse tecido aqui, ele é um tecido com mais fios, se não me engano, 180 fios. Então você pode cortar ele sem precisar do termocolante, já dá para fazer direto aqui, sem precisar do termocolante, fica mais fácil para a gente bordar. Valeu. Obrigada. Ah, eu curti demais. Eu espero que você tenha curtido o trabalho da Tana Magali e tenha vontade aí de usar a arte da sublimação. sublimação. Mas nós temos também um peixinho lindo. Gente, peixe é sinal de dinheiro. Já viu que o peixe não anda para trás de jeito nenhum? O peixe não tem ré. Ele vai sempre para frente. Então é esse peixe dando uma dica aí para 2017, que Solangeada ensina você no próximo bloco. Solangeada ensina você no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto